Eu sou Peter Pan, já ativo a sininho, sei que já virou minha fã Ué, 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 joga para mim, sua raba sobe com pó de pilim-pim-pim, pilim A gente tá rebolando, trava eu fico de cara olhando Acho que tem vida própria, boto ela logo pra fora Fala rapim, eu visto green, ela vai sentando tipo pin, salabim Faz cara de safada quando olha para mim, já tá dando uma olhada apertando o vejim Minha brisa é mais profunda, e eu tô causando um arrepio na tanuca Ela tá apurando meu papo a terra do num, cão, cão, terra do num Que eu nunca me rebaixo, sempre no avanço, só rima swag matando o cap e gancho Sem quem é rima boa, cê sabe que eu esbanjo, correndo pra carada Agora já tá me invejando, não chama as amiga, gosta do perigo Sabe que só ando com um menino perdido, muitos falam é da papagaio de bandido O meu bonde é forte pra matar inimigo Mano, a gente nunca vai parar, sabe que é o pet, sempre foi minha squad Direto das viola pro trap, nós vai tomar, se ficar parado o bonde vai atropelar Eu tô navegando no free, indo bem mais rápido do que o mal-bit Cê falando merda, visualiza isso aqui, meu bonde é pesado, cê toma finish in Inimigo fala merda, nós corta, ouve foda pra dar pra ela se molhar Me complica porque eu tô fazendo história, fora pra olhar a minha trajetória Meu swag tá quebrando o espaço-tempo Eu sou foda, boto fé no meu talento Eu sou rápido, pareço blackboard Ou será que é você que é molento? Petepam, petepam Vamos ser criança porque assim não tá uma brincadeira Petepam, petepam Enquanto cê fala merda, eu vou buscar o ouro na ladeira Petepam, petepam Ando me consolidando mesmo cantando outra besteira Petepam, petepam Fala mal de mim, ela quica a notiteira Petepam, petepam Vamos ser criança porque assim não tá uma brincadeira Petepam, petepam Enquanto cê fala merda, eu vou buscar o ouro na ladeira Petepam, petepam Ando me consolidando mesmo cantando outra besteira Petepam, petepam Yeah Petepam 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 Obrigado.